Música Orçamento Merenda Escolar Batina Reunrua Sanulo Recensia Torre Unrua Ronulo Recensida Estatal Aloca Fali Ba Facilidade Municipal Programa Merenda Escolar Neve Antes Nei Implementa Rússi Ministério Educação Mabir Retina Reunrua Sanulo Recensia Ministério Educação Concentra Fali Orçamento Merenda Escolar Ba Ministério Estatal Mabir Durante Orçamento Merenda Escolar Nei Concentra Ba Ministério Estatal Programa Merenda Escolar Nei Parado Tamba Pandemia Covid-19 Torre Informação Orçamento Refeira Devolve Fali Ba Cofre Estado Torre Diretor Zeral Desenvolvimento Rural Rosito Guterres Programa Merenda Escolar Nei Programa Ida Rússi Serviço Municipal Educação Torre Decreto Lei Número Tolo Barra Reunrua Sanulo Recensia Rosito explica Durante Pandemia Covid-19 Programa Merenda Escolar Lalao No Orçamento Merenda Escolar Nei Implementa Aloca Fali Ba Facilidade Municipal Torre Recurso Municipal Nei Implementa Quando a escola Lalao Estudantes da escola Itália fornece a iam porque é uma atividade Então o orçamento serené Portanto quando o município E a capacidade de execução Para tu completar Serené a nível de necessidade de educação Nem a nível municipal Continua Mas quando lá executa O orçamento sempre Debole Fali Ba Cofre Estado Programa quando o orçamento Quando alocado é município Não é considerado município Não é orçamento Agora Quando o programa Lalao O município e a competência Para tu realoca Quando a atividade Lalao O razão também Covid-19 Nem município Sirema que maneja Serené o orçamento Nem município Entre ministério Educação Nem município Estatal Serviço Desconcentrado Entre idem E educação Liliu Merenda escolar Também O orçamento Quando lagast Lalao Estatal Não é O município Não é necessário Serené o orçamento Porque Não é recurso Município Não é tamo Recurso Município Nem Nem A orden Com licença São Serviço Desconcentrado Entre idem E educação Liliu Merenda Escolar Também O orçamento Quando lagast O município usa para a necessidade de ser selo, porque não é recurso do município, não é recurso do município. Por exemplo, se o orçamento não tem subvenções públicas, o orçamento do município, mas que há tempo de Covid, a escola, a merenda escolar, não é só a avulância, por exemplo. Não é necessidade do município, não é recurso. Total orçamento do merenda escolar no Ministério da Educação, aloca o Ministério da Administração Estatal, Batinantolo Koutuk, Diretor Geral de Desenvolvimento Rural, lá até neclaro, tamba cada município, e o orçamento lá nessa. Tira a informação, orçamento do merenda escolar e há tempo de Covid, o Ministério Estatal utiliza a Rua de Sousa Falicareta no laptop. Orçamento do merenda escolar Batinangne, o governo gasta 8 milhão de rito. Teresina Leland, Dilma Suzete, GMN. Teresina Leland, Dilma Suzete, GMN.